Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente para vocês, eu vou trazer hoje uma análise de ninja, eu que consegui pegar o Kakashi Jardim dos amassos aí, aqui no Enya tá dando ele praticamente de graça para o pessoal por dia, então hoje é o último dia do evento, eu consegui pegar ele aqui ó, naquele Miyoboku Trial, tá ligado? Naquele negocinho de martelar o Naruto, tem a primeira premiação aqui, eles deram o Kakashi aqui, 30 fragmentos dele, então eu coletei ele aí para vocês e vou estar mostrando como que ele é, como que ele funciona e qual que são os status dele? Os status dele são bem baixo, ele tem bastante defesa, mas se você for notar os outros status são bem baixinho, eu não sei se é porque eu tô no nível baixo, então ele meio que se adequa ao meu nível, entendeu? Mas você vê que os status dos outros são um pouco melhor ó, o do Iruka principalmente aqui é bem alto, o dele é bem baixo, mas ele tem uma utilidade muito boa na equipe né, na sua formação, que é a de reduzir a defesa do time inimigo mano. Sabe aquela passiva lá do olho das chamas, que quando entra o turno dele, ele reduz a resistência do outro time? O Kakashi faz a mesma coisa, só que no início do combate, assim que ele entra, ele levanta a bandana dele ali, ele reduz a força de defesa do time inimigo, a resistência né, então ele dá um boost muito alto de força para o seu time, além de ele ter umas passivas, umas habilidade muito boa, que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui. Deixa eu mostrar então para vocês aqui o Kakashi, o do Jardim dos Amassos, a esotérica dele, ela dá dano taijutsu e dano ninjutsu, ela é instantânea, então você consegue utilizar ele ali para poder startar um combo ali no primeiro movimento, ele não fica parado esperando o turno dele para atacar, ele dá dano na unidade selecionada, então ele só causa dano naquela unidade ali que ele, que você marcar, ele não causa dano em área, causa voo e dá selamento, então esse daqui é aquele ataque dele lá dos mil anos de dor né, do anime, quem assistiu o clássico aí, que ele dá uma dedada no Naruto, então essa dedada que ele dá, a esotérica dele é aquela dedada e ela dá muito dano mano, eu já testei ela ali na galera fora da arena e ela causa um dano que pode ser, como posso dizer, pode ser equiparado com aquela espadada do Orochimaru, ele dá muito dano em alvo único, então achei bem forte, bem roubada essa esotérica dele, o ataque básico dele, ele dá um ataque no inimigo que tá na frente dele, ele tem uma chance de causar três combo e dá voo no maluco, então ele tem uma chance alta de dar esse voo, mas eu não sei se foi que sorte, mas é ele, todas as vezes que eu ataquei com ele, ele acabou dando um voo, então eu gostei muito disso, porque ele dá para iniciar combo no ataque básico também com bastante frequência, tem a primeira passiva dele, que é o Jutsu de substituição né, aquele toquinho que o Iruka usa, quando ele vai tomar um ataque, ele dá aquele toquinho ou quando ele, ou ele pode desviar de uma esotérica, isso é muito bom também, bem útil para a formação, a segunda passiva dele, aquela miragem da morte, ele não sei como que é o nome em português, é igual a do Chamas, ele reduz a resistência do time inimigo assim que entra em combate, o Chamas ainda, ele reduz a resistência sempre que entra o turno dele, o Kakashi não, o Kakashi é só no começo do combate, ele reduz a resistência e já era, ele não usa mais aquela passiva por resto do combate. A terceira passiva dele é a Makeout Paradise, eu não sei como que vai ser a tradução em português disso, eu não lembro dele, antes de cada ação, ele recupera 30 de chakra do seu time mano, então nunca vai faltar chakra para o seu time, porque se você der a esotérica dele, você pega 30, aí quando entra o turno dele, ele pega mais 30, então ele pega muito chakra no turno, você praticamente fica com chakra cheio a luta toda, então eu gostei muito dessa passiva dele, infelizmente ele não tem perseguição né, então é difícil encaixar um ninja que não tenha perseguição, mas tem muito ninja forte aí, tipo um Hiruzen, um Minato que também não tem perseguição, mas são bem forte pelo dano da esotérica, então acho que o Kakashi se encaixa nesse, nessa, nessa linha de força aí, nesse, nesse estilo de ninja. Eu vou mostrar ele em luta agora para vocês, então é bem forte, bem roubado, então a gente vai testar ele, eu acho que eu vou testar ele na arena mano, eu ia testar no Kakashi, mas o Kakashi é zoado, então eu vou levar ele para a arena, para a gente testar ele no combate real, do que testar ele contra bot, entendeu? Deixa eu botar ele aqui, eu vou usar ele de primeiro movimento, tá certo que aqui no NA eu tenho pouco combo né, eu tenho pouca ferramenta para poder estar utilizando aqui os ninja, não tem invocação ainda, mas dá para a gente ter uma noção de como que é o ninja, a gente vai conseguir usar ele ao máximo dele aí, porque aqui as lutas são bem rápida, então assim que achar uma luta aqui no, no ranqueado eu volto, o rank dia tá demorando demais, eu vou ver se eu procuro o modo lazer aqui mesmo, o modo treino, bom que vai mais rapidão, e aqui como tem pouca gente ainda, é zoado em contrapartida, e a gente encontrou um mano aqui, vamos ver se a gente, olha lá, você viu que já reduziu a resistência dele bem rápido né, e aí já dá umas bica muito louca ali, é bem rápido mano, o bagulho é meio que instante ali, o Kakashi já entrou, já, já tira a resistência do outro time, e vamos ver como que ele é o cutuco dele mano, a dedada lá, a dedada dá muito dano mano, e deixa eu ligar meu plano né, para a gente dar um dano maior nele, infelizmente ele não tem perseguição né, aí é um pouco zoado, mas tem muito ninja forte aí que não tem perseguição também, tipo um minato, então dá para compensar pela força, aí a gente já vê a esotérica do Kakashi aí do paraíso, eu vou dar uma dedada nesse Naruto aqui mesmo, você vê que eu não gasto chakra né, então posso fazer o que eu quiser com o meu chakra aqui do primeiro turno, fora que ele me dá chakra ainda, então praticamente você consegue jogar todas as esotéricas no segundo turno, porque é muito chakra, lá olha eu tenho chakra para porra mano, ele me deu 30 aquela hora que ele atacou, e mais 30 agora que chegou a vez dele, então é muito chakra mano, se você faz uma formação aí que depende de muito chakra para bater, é o canal você usar esse Kakashi aqui, ele é duas estrelas né, então se a gente por acaso conseguir no BR 3 estrelas aí seria a melhor coisa mesmo, porque ele dá, ele é muito bom, ele é bem útil porque ele sela né, então a parte de selamento é bem roubada, o dano dele também é bem alto, lembra muito aquele, aquela espadada aqui ó, aí os três hit que ele causa, causou voo ali, deu muito dano na dançarina, lembra muito aquele cutuco que o Orochimaru dá, entendeu, é um dano bem alto, infelizmente é muito cooldown né, a gente vê que é três turnos ó, então até ele conseguir usar de novo vai demorar, se bobear ele morre ainda e não vai conseguir usar de novo, por isso que é bom ter um outro ninja que possa tá fazendo o papel de segunda esotérica, porque senão se fica turno parado aí, esse turno sem fazer nada, no próximo turno eu vou conseguir atacar, então eu tô tranquilo, mas é foda não ter esotérica, tem que ficar esperando entendeu, eita, a gente dá uma dedada na Sakura ali, tira a virgindade dela e já era mano, olha como ele vai moleque, eita nóis, e é muito forte mano, eu gostei muito dele, pena que eu não tenho muitas ferramentas, deixa eu liberar aqui pra poder fazer uma missão mano, vamos outra luta aqui, fazer duas lutas com ele, pra gente poder tirar a prova desse Kakashi, então, infelizmente eu não tenho invocação dourada, aquelas coisas que eu tenho na minha conta principal né, mas assim que eu conseguir mais coisas aqui, eu venho trazer pra vocês, ninjas diferentes, que eu sei que tem baú novo aqui no NA, e aqui provavelmente vai chegar coisa nova, sempre chega coisa nova, adiantada do BR, chega aqui primeiro, então, sempre que eu achar coisa diferente, eu vou trazer pra vocês, trazer análise de ninja novo, qualquer coisa nova que eu pegar aqui, ó, encontramos uma outra partida aí, vamos ver quem que é, agora é um punho de pedra mano, vamos ver se a gente se dá bem lá, viu, reduziu toda a resistência do outro time, então o cara fica bem miado, bem zoado, estilinho ou chamas, imagina um chamas tirando resistência, esse Kakashi tirando também, então, tipo, é muito forte mano, dá pra causar muito dano no outro time, é o ninja que vai ser bem usado aí velho, tenho certeza que vai, ele vai ter o lugar dele aí no, no meta aí que o pessoal tá, tá usando aí de ficar marcando, de causar dano de status, porque é muito dano, 2k na arena, tipo, nessa, nesse patamar de força aqui, é muito dano mano, e você consegue usar uma outra esotérica depois ó, opa, tem que bugou o bagulho mano, igual eu ataquei com o Kakashi, já consegui usar meus chamas, tenho 70 de chakra ainda disponível pra poder fazer o que eu quisesse, se eu pudesse, se eu quisesse usar um, um outro ninja aqui que consumisse bastante chakra, eu conseguiria usar também, então é pra você metralhar o maluco de chakra mesmo, de, de esotérica, aqui é muito difícil você ficar sem, sem chakra pra usar esotérica, porque ele não deixa você ficar sem chakra, e é muito forte né mano, eu gostei muito dele, eu acho que eu vou utilizar ele aí, porque, causar selamento é, e dar um dano desse, é bem, é bem legal, é bem forte, e vai ajudar demais, selamento é, é vida mano, então terminar com os mano aqui, com as criancinhas aqui, com os molequinhos, e já finalizar a luta, então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da análise do Kakashi, Jardim dos Amasso, é, a Oasis tá segurando ele demais, pra mostrar pra gente né, pra liberar pra gente pegar ele, mas é porque ele é um ninja bem forte mano, aqui no NA deram ele praticamente de graça aqui pra nós, duas estrelas, e, eu queria que eles dessem aqui, lá no BR também né, nossa, seria muito, muito bom mano, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima análise de ninja aí, o próximo vídeo, beleza, abração, e falou!